E as guerras, galera? Cês tão gostando, não tão? Manda aí nos comentários que eu quero saber a opinião de vocês. Eu não tô trazendo muitos vídeos sobre a guerra porque nos últimos dois dias eu tava viajando, velho. Então bem quando lança a atualização e a guerra ainda é separada em dois dias, eu fiquei viajando. Eu consegui fazer meus ataques sim, pra quem acompanha aí outros canais do YouTube. Sabe que vários YouTubers estão reunidos no mesmo clã pra fazer umas guerras aí, criar um conteúdo diferente. Teve uma guerra por enquanto e a gente tá na segunda. Na primeira guerra a gente ganhou, consegui aí vencer o meu ataque no dia de guerra, foi muito legal isso. E agora a gente tá na segunda guerra, já é o dia de guerra também. Vou fazer meu ataque ao vivo pra vocês aí. Não se esqueçam de mandar nos comentários do vídeo o que vocês tão achando das guerras. De deixar o like no vídeo que isso é muito importante. E de se inscrever no canal também, beleza? Hoje eu acordei e tomei um susto, velho. O YouTube tá tirando inscritos do canal da galera de novo. Todos os canais aí que eu conheço perderam milhares de inscritos. Eu perdi uns 3 mil, então eu tô meio chateado com isso. Mas vamos entrar no jogo e jogar a nossa batalha de guerra. Olha só galera, aqui tá a ilha de guerra do clã YouTube Stars, velho, muito da hora. É bom que a gente pode compartilhar os decks entre a gente. Aí o Bruno Clash acabou de ganhar com o deck da Melanie ali que compartilhou ali em cima. Então a galera aí tá aí se apoiando muito. A gente ganhou a primeira guerra, a gente tem 123 troféus. Tá aí a galera que tá no clã, ó. Vou descer rapidinho pra vocês verem o nome de todos os youtubers aí. Tem muita gente, 24 pessoas. E aqui tá a nossa ilha de guerra, a gente já tá em primeiro. Eu vou jogar minha batalha aqui com vocês, mas antes, pro vídeo não ficar muito curto somente com uma batalha, eu vou tentar completar algumas dessas missões aqui da gema. Da gema não, imbecil. Do ouro. E também se der alguma missão aqui. Vença a batalha em dupla, essa eu não quero. Velho em dupla eu não gosto muito. Essa aqui talvez dê. Colete 500 cartas, abra 10 baús. Essas daqui a gente vai tentar fazer aí no decorrer do dia, mas vamos lá. Eu tô com esse deck, que é um deck muito forte de 3 coroas. Pra completar essa missão aqui, vai ser muito da hora essa corrida do ouro, porque a gente consegue muitas coroas e ganha muito ouro. Vamos lá, primeira batalha. O objetivo são 3 coroas, velho. Então eu vou tomar dano, vou perder torre, pra tentar voltar no contra-ataque e conseguir 3 coroas. Tá gravando tudo? Tá gravando? Vamos lá, vamos começar com o príncipe das trevas aqui de trás. O cara começou com o gigante, nível 11, velho. A gente indo com o príncipe sozinho ali, não sei se é uma ideia muito boa. Vamos colocar golem aqui, já que ele tá fazendo um push daquele lado. Ele mandou bem ali com aquele... Nossa senhora, ele mandou bem. Se ele tiver um mineiro ali, ele me enrolou. Vamos zapar aqui aqueles servos. Tranquilo. Nossa, a bruxa sombria que ele já tem ali. O que a gente pode fazer é colocar um bebê dragão aqui, ó. Nossa, eu vou perder uma torre. Olha esse combo dele, velho. Esse combo dele a gente tá passando até mal, velho. A gente vai perder uma torre. Com certeza, né, vou tentar puxar com o tornado pra matar aqueles esqueletos. Ele gastou muito elixir, então talvez... Nossa, velho. Eu tentei empurrar aquela torre dele da esquerda, mas a gente não vai conseguir. Ainda mais que ele tá com o mago dando muito dano nas minhas tropas ali. Talvez a gente consiga quase levar a torre dele. Foi quase, foi quase. Não foi muito ruim, não. Eu devia ter... Não ter colocado o golem, não ter investido nesse ataque muito forte. E ter colocado um coletor de elixir pra ir mais com calma. Vamos ver o que ele vai fazer agora. Dependendo, eu vou descer meu coletor de elixir. Vamos lá. Colocar o coletor de elixir. Deixa ele vir aí com aquele mago que vai morrer pra minha torre. Ele colocou um gigante lá. Ele vai fazer o mesmo combo. Bruxa sombria e cemitério. Mas agora eu tô mais preparado pra ele. Então eu vou defender melhor, obviamente. Vamos lá. Golem vindo aqui de trás. A gente tá quase tomando três coroas. E eu falei que a gente ia dar três coroas. Quero só ver se vai rolar isso. É... Aqui pra cima ele tá. Ele tá vindo com isso. Eu posso colocar... É... Bebê dragão. Tem o cemitério. Tem o tornado pra tentar defender ali também. A gente tá quase... Perdemos tudo, velho. Perdemos tudo que a gente tinha. Aí é difícil. A gente tem bastante dano aéreo. Mas o cara tá bom ali de defesa. Nossa, aí ele mandou bem. Tentar zapear ali aquelas tropas dele. Olha a gente também chegando no contra-ataque. Gente, não vai dar 100% de mole não. Olha a torre dele caindo ali. Vamos ver se aquele mago não vai levar minhas tropas. E agora, meu parceiro? Ele mandou um Ops. Ele vai colocar o gigante aqui, provavelmente. Não, Bruxa sombria. Beleza. Gostei dessa defesa dele. Bruxa sombria vai apanhar fácil. O gigante agora não vai apanhar tão fácil assim. Ele vai colocar agora a horda de servos. Sabia? Tentar zapear ali aquela horda de servos dele. Vai, galera. Vamos chegar em cima ali daquela torre dele. Eu preciso colocar do tornado ali, mas eu vacilei. E agora? O que ele vai fazer, será? Ele não tem construção, eu acho. Eu vou colocar um golem ali. O golem vai chegar de qualquer forma naquela torre dele. Ele não tem construção. 12 segundos. Essa tá disputada, hein? Essa bem disputada. O golem vai levar ali. Eu não preciso de colocar mais nada. Beleza, bebê dragão aqui. 3, 2, 1. Vamos pro tempo extra, velho. Essa tá disputada. Tá, agora eu quero ver. Agora eu quero ver, meu parceiro. Vou zapear aqueles esqueletos dele. Ah, eu vou tomar 3 coroas. Ah, mano. Eu levei 2 torres, mas perdi de 3 coroas, cara. Aí não. Aí não, velho. Eu falei que eu ia arriscar pra tentar dar 3 coroas. E aí eu acabei tomando 3 coroas. Mas a corrida do ouro não liga pra isso, velho. A gente ganhou 600 de ouro. Foi isso mesmo? Foi 600 de ouro nessa brincadeira. Agora pra compensar eu vou dar 3 coroas. Eu não quero nem saber, velho. Não quero nem saber. Vai ser 3 coroas. Agora vai ser 3 coroas, velho. Vamos lá. 3 coroas e depois batalha de guerra na sequência. Beleza? Então vamos lá. Quem tá curtindo o vídeo, deixa o like e fideliza aí. Coloquei um lenhador aqui atrás que era a única coisa que eu tinha mesmo. O Mega Servo talvez seria uma opção melhor, mas... Não foi... Nossa senhora. Lá vem ele combando. Lá vem ele combando tudo. Tentar colocar aqui um Tornado. Ele mandou bem ali. Mini P.E.K.K.A. não vai chegar pelo menos. Beleza? Eu vou jogar com mais calma agora. Pra ir pra 3 coroas somente na hora que for necessário. Ele gastou a bola de fogo? Eu agradeço que ele tenha gastado a bola de fogo. Vamos colocar aqui o Príncipe das Trevas. E vamos colocar um Coletor de Elixir aqui. É, agora pra segurar o Lava Round eu tenho que ciclar o meu Mega Servo e o meu Bebê Dragão. Senão eu vou passar perto. Ainda mais se ele colocar Morcego ou alguma coisa. Nossa, desceu ali. Teletransportou aquele Esqueleto de Bomba ali, velho. Vamos lá. Bebê Dragão aqui. Mega Servo. Vou puxar tudo com o Tornado ali pra trás. Tudo com o Tornado. Vai tomar um pouco de dano ali do Bebê Dragão. O que eu dei mole foi aquele... Não, não, não. Sai daí, Esqueleto. Sai daí, Esqueleto. O Esqueleto de Bomba tá na minha torre. Eu tenho um Coletor de Elixir. Isso é uma coisa boa. Mas ele vai ter a bola de fogo. Ele vai ter a bola de fogo pra jogar. Se ele jogar a bola de fogo ali... Eu não sei o que eu faço, velho. Eu vou colocar outro Coletor aqui. Tentar queimar a bola de fogo dele. Eu quero dar 3 coroas. Vamos lá. O que ele vai fazer? Ele vai jogar a bola de fogo ou não? Acho que ele vai. Senão ele vai tomar um ataque bem forte. Ele tá vindo pra 3 coroas também, velho. Mas agora a coisa vai ser diferente. Agora a gente vai tentar fazer um contra-ataque. 1 minuto e 10 restante. A gente tem uma vantagem, pelo menos, nas tropas que estão em campo aqui. O Golem vindo de trás é melhor que aquele Lava Round dele ali na frente. Vamos lá aqui, ó. Bebê Dragão. Ele tá vindo com a Mini P.E.K.K.A. lá de trás. Já tá vindo aqui nosso Mega Servo. Agora a gente tá indo pra cima com tudo. Tranquilo. Vamos chegar lá em cima. O problema é aquele esqueletão de bomba, aquela Mini P.E.K.K.A. Ele tá defendendo muito bem sim, velho. 40 segundos só restando. A gente vai tomar a bomba. Nossa, aquela bomba ali foi muito boa. Tá, agora a gente deu mole. A gente deu mole. Vamos tentar segurar aqui. Vou puxar tudo com o Tornado aqui pra trás. A gente tenta dar um pouco de dano com o Bebê Dragão ali em cima. Vou zapear tudo. Vamos, galera. A gente não pode tomar esse dano aqui, velho. A gente não pode tomar esse dano. Vou colocar o Lenhador aqui. Eu tenho que colocar, senão a Mini P.E.K.K.A. vai bater ali em tudo. É, meu parceiro. O dano tá chegando. Ele vai ter o esqueleto de bomba agora. A gente tá tentando um contra-ataque, mas ele tem aquele esqueleto de bomba. Ixi, meu Deus do céu. Ah, achei que ele não ia colocar o esqueleto de bomba, velho. Então eu zapeei que o Príncipe das Trevas ia passar na frente. Ele gastou o zap. Vamos de novo aqui de trás. Ele gastou a bola de fogo dele. Essa tá muito disputada. Não vai ser três coroas, mas eu vou tentar a vitória, velho. Vou tentar a vitória. Ele tá vindo lá de trás com o Mago de Gelo. Meu Bebê Dragão, infelizmente, passou na frente ali daquela tropa dele. Daquela torre, na verdade. Nossa. Cara, tá complicado. Tá complicado. A gente vai tentar defender aqui mais uma vez. Ele vai ter a bola de fogo pra jogar agora. A gente tá chegando na torre dele aos poucos, velho. A gente tem o Bebê Dragão. Isso é bom. Vou tentar colocar um tornado aqui pra puxar tudo ali pra cima. A gente dá um pouco de dano com o Príncipe das Trevas. Agora eu acho que eu vacilei ali, porque aquele Lava Round vai chegar. Eu vou zapear aqueles Goblins. Não, não bate na minha torre, não. Por favor, não joga a bola de fogo, não. Quinze segundos. Cara, a gente vai empartar, velho. A gente não tá jogando muito bem nessa. Não vai dar tempo dele ciclar a bola de fogo, eu acho. Vamos ver oito segundos. Olha lá. Olha, vamos torcer pra ele não poder ciclar a bola de fogo. Cinco, quatro, três, dois, um. A gente não perdeu. A gente não ganhou. Vai ser agora a Batalha de Clã. A Batalha de Clã agora, mano. Vamos pra Batalha de Clã, porque a gente não tá dando sorte nessa missão aqui, velho. Vamos ver se a gente dá mais sorte na Batalha de Clã. E eu vou usar o mesmo deck que a Melanie e o Bruno Clash usaram. Por quê? Porque se você for olhar aqui o nosso deck de guerra, são as cards que a gente tem mais próximas do nível de torneio. Olha as outras cartas que a gente conseguiu. Não compensaria tanto estar usando assim, senão tá no nível de torneio ao menos, né, velho. No mínimo, né, vamos dizer assim. O único feitiço que a gente tem é o Veneno. Então temos que colocar o Veneno. E vamos pra cima. Batalha final. Vamos lá, velho. Vamos lá. Vou tentar ganhar, velho. Se eu perder, quer dizer que eu tô muito ruim. Eu viajei, fiquei sem jogar nada de Clash Royale. Só as Batalhas da Guerra. Vamos pra cima. Contra o Dani Visser. Ele tem 2.900 troféus, mas isso não importa muito, porque os níveis das cartas dele, do deck de guerra dele, podem estar muito altos. Olha que da hora essa arena, né, velho. Essa arena de guerra tá muito show de bola. Uns morteiros ali. Ele gastou uma bola de fogo. Isso é bom. Bom que ele gastou aquela bola de fogo, que a gente pode preparar um push um pouco mais concentrado, com as tropas concentradas juntas ali. A não ser que ele tenha vários feitiços no mesmo deck. Eu espero que ele não vai ter, né. Vou torcer pra isso. A gente tem que ganhar, velho. A gente tem que ganhar essa, porque a gente já perdeu aí uma batalha e empatou outra, velho. Vamos lá. Veneno ali. Aí ele já vai tomar um pouco de dano. Aí já recebeu essa risadinha, né. A famosa risadinha malvada. Ali ele vai tomar um pouco de dano, meu parceiro. Aqui vamos colocar um cavaleiro aqui. Um gangue de goblins. Pra segurar aquele arete dele no nível 5, que não é nível de torneio. Então isso é muito bom pra gente. Cara, a gente tá indo muito bem nessa. Eu vou compensar dando 3 coroas nessa partida, velho. Nessa partida pra compensar que a gente tá perdendo tudo. Vai ser 3 coroas nessa, velho. Não quero nem saber. Não tem conversa fiada. Fornalha aqui. Tranquilo. Vou colocar o Espírito de Fogo aqui, ó. Pra puxar a Mini P.E.K.K.A. Mandar um joinha. Tem alguém do meu clã assistindo. Algum youtuber, provavelmente. Tá mandando joinha pra mim ali. E a gente tá indo pra cima. Vamos ver se ele vai queimar a bola de fogo de novo. Pra gente poder fazer o contra-ataque da doideira. Vamos lá. Tá torcendo pra mim esse meu parceiro. Se ele gasta a Mini P.E.K.K.A. Que a gente pode jogar o corredor com tudo. Pelo que me parece, ele tem uma P.E.K.K.A. Também. Vou colocar aqui o Cavaleiro, ó. Cavaleiro aqui. Gangue de Goblins aqui na frente. Tá, a gente defendeu a P.E.K.K.A. A gente defendeu a P.E.K.K.A. Muito bem. Tá alguém torcendo pra mim. Tem nove pessoas torcendo pra mim, velho. Que doideira é essa, galera do YouTube. Coloquei uma fornalha aqui em cima. Tá, vamos fazer assim agora, ó. Vamos defender o Arit com... Tá, então o que a gente tá fazendo? Eu tô com calma aqui, velho. Eu tô com pressa, não. Vamos com calma. Tem doze pessoas vendo a minha batalha, velho. Vamos puxar aqui essa P.E.K.K.A. Com a gangue de Goblins. Nossa Senhora, eu tô assustado aqui, velho. Eu tô assustado pra falar a real. Vou colocar a fornalha aqui. Vou colocar aqui os Espíritos de Fogo ali atrás. Tá bem de boa, velho. Tá bem de boa. Eu tô meio tenso pra falar a verdade. Eu tô meio tenso pra falar a verdade. Tem quinze pessoas vendo a minha batalha. Deve ter notificado, velho. O game deve ter notificado. Dezenove segundos. Eu vou puxar aqui daquele lado com o corredor. Vamos colocar aqui agora isso. Será que ele vai jogar Bola de Fogo? Não sei. Mesmo que ele jogue Bola de Fogo, eu tenho o Veneno, né? O Veneno ali vai ser muito bom. Cinco segundos. Veneno lá em cima na torre dele. Tamo junto. Ele nem encostou na nossa torre praticamente, né, velho. Dezenove pessoas vendo. Todo mundo assistiu aí. Todo mundo do clã chegou pra assistir. Tamo junto. Vamos ver se alguém vai comentar alguma coisa ali. Não sei se era do clã o pessoal que tava assistindo, mas ganhamos. Ganhamos, tranquilo. Tamo ali em primeiro, velho. Disparado em primeiro. Vamos ver se a galera do clã tá aqui comentando. Ah, não. Não era a galera do clã, não, velho. Quem que será que tava assistindo isso? Quem que será que tava assistindo isso? Deixa eu falar aqui. Acho que tinha dezenove Veneno. Que doideira é essa? Que doideira é essa, meu parceiro? Que doideira é essa? Nem tem amigos no game. Falou bug. Será que era um bug, velho? Que doideira. Eu achei que tinha realmente muita gente vendo, velho. Então tá. Então tá, galera. Quem curtiu aí, pelo menos, representamos no final, na hora da guerra, na hora que tava valendo e a gente conseguiu ganhar. Deixa o like, se inscreve no canal e tamo junto. Valeu. Fui. Fui.